Galera! Vamo nessa! Nossa! Ah não, mentira! Porra galera, eu não mereço isso aqui. Ó, 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 ó. Morreu! Ô Goku, ô, guarda aí mano. Tá sujinho aqui. Putão, pilota! Parou, parou, parou. Encosta aí, encosta aí. Vou roubar esse marquinho pra mim, cara. Passa o marquinho aí. Cadê aí tiozão? Acelera! Feirei o marquinho, que bicho tá? Vai chamar a polícia, vai? Naruto é ruim, mano. E aí Goku, de boa? Acosta aí. Você vai encarar? Então vem. Vai Goku! Boa garoto, boa. Eu sou o cara homem! Sabe aí. E aí tu casa, saca a pistola. Vou ficar mula, fui. Ó o Goku mostrou o dedo do meio, ó. Segura! Galera, olha o ruim que vai dar. Aaaaaaah! O Flash GT. Que vocês conhecem muito bem, né? O Flash GT que... Que é a referência do Ford... Ford Pop RS. Pegam... Nossa, que mitada, meus amigos! Vai segurando! O meu nome e ele. E qual o meu sobrenome é Profissa, rapaz. Se não for pra militar, eu nem jogo, rapaziada. Que isso! Modo Profissa ativado. Papel e reto na mão. Que hoje eu vou militar, mas vou militar com o meu... Boa noite! E aí? 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 Nossa, que isso, mas eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, eu consegui controlar, pessoal Sabe quando você sente, deixa eu acrescentar, ó Sabe quando você sente que você, meu Controlou o fino do fino do fino do fino da finuca Do fino rico E, sei lá, caía demais, mano E aí eu, tipo, dei uma desanimada de jogar no No PC Nossa, meu parça Eu tiro até onda, pessoal Se não for pra tirar onda O Mano Lipão aqui nem joga Vai segurando, nossa, eu jogo fácil com o volante, mano E aí E aí E aí E aí